Vai da meta! 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 Tá ligado? Vamos que vamos! Prado começa, é isso não é, mô? Prado começa, Adr, tudo no seu nome, cachorro. Manda aquele beat. Isso é você que começa? Do rap que começa, Adr, solta o beat. Eu me apresento da Oeste E quantos anos tô de caminhada, eu tô na Leste Então ela tá bem representada, esse é um teste E a rima desses caras é só manjada Bota a cara e qualquer um que hoje não vai arrumar nada Eu vim com freestyle, isso é improviso Minha rima é um detalhe, se eu correr é indeciso E quando eu faço rap, te dou um prejuízo Meu freestyle é mais fluente do que George Denticiso Aê, mas não para porque é rima rara sempre que eu mando Bota que o do rap é no comando Eu vim te responder e eu vim mandar minhas frases É o primeiro contra que vai acabar na primeira fase Aê, cês sabem que eu já tô sem brincadeira Manda um pitbull que a gente bota na coleira Se eu tô fazendo rap, eu sou fluente Hoje eu tô armado de rima e punchline até os dentes Então eu vou tirar todos Pra ver como é que tá e se cê vai vencer no jogo Meu corre é indeciso, cê tá certo, pode crer Eu não sei pra onde eu vou, mas eu sei que eu vou vencer Essa é a diferença, não tem o que fazer Cê pode vir pra cima, cê não vai concorrer Seu freestyle é TV, vou te deixar no mundo Tem quem não arruma nada, tem quem bagunça tudo Essa é a diferença, cê não vai arruma nada Cê sabe como é o jeito, eu disparo rajada Eu sou original, eu te vejo passar mal Magrão, Edel, Edel, El Prado, para, para, fal Vamos que vamos família, sem mais de longa Votação daquele formato Barulho pra um só e com vontade, voto consciente Barulho quem gostou das rimas de do rap Diferenciadamente, barulho quem gostou das rimas de Prado Prado a zero, nada está perdido Se terminou, começa e tudo que vai Namorado, já vamos pra cima, Zona Leste Compre a fita, compre a fita, compre a fita Eu não ligaria se não tivesse grito pra minha Que eu sou periferia e eu faço linha por linha Cês sabem, nós conta moeda que nem tio Patinha E é hoje que eu levo tua panela pra minha cozinha E fui se dane, mas vem pra derrubar mesmo É pra falar um bolão e ver o povo se mordendo Pra ver o povo pulando, pra ver o povo gritando Pra ver quem tava morrendo, hoje em dia chega matando E é dessa forma, nós só não pode se perder Nós tem coisa pra fazer, nós tem grana pra fazer Nós tem gente pra matar, antes tinha que morrer Hoje nós sabe andar, só pra aprender a correr E a nossa diferença, seu time é cheio de falha Meu time tem tatama e divide a mesma medalha Seu time tá joado e tá fechado por canalha Terror dos boy, meu time é os irmão metralha Correndo dos boy, meu time é os irmão metralha Que eu vou de três mosqueteiros É fácil, que eu vou explicar, muito fácil Bagunçar tudo, quando tem a vitrine pra organizar Aê! Cês sabem, meu freestyle é de rua A rima que é crua, e elas todas raras Cê rima pelos gritos, eu rimo no requisito Quando eu rimo era sem grito, é pra entortar sua cara Vindo pelo fish, tá priste No quesito rima, cê não entende No freestyle, então finish Falou até de magrão, e falou de Wettlewell Sou do rap original, cumpri no meu próprio papel Cês sabem, que os moleques é zique, vou pesado Na rima, manjo da arte, do improvisado Magrão e pradão, isso nem se discute Hoje eu vou chutar o cachorro e depois vou chutar o mamute Aê! E nessa já tô firmão Seu freestyle é igual o mamute Suas rima tá em extinção Aê! 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 Terceiro round na casa, vamos que vamos Terceiro round, terceiro round, terceiro round Joga a mão pro alto, rapaziada Pelo amor de Deus, olha essa batalha Cês vai ficar chapando assim 4222 Aê! 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 Contra a opressão do sistema e da polícia Nós faz o corre certo, nós não trampa com malícia Mas não fecha com quem vem na investigação e perícia Se eu sou um mamute, você é o bicho preguiça Por isso cê não arruma nada, só problema E com certeza cê tá preso no malgema Cê sabe que aqui não tem dilema Eu sou um mamute, a era do gelo O mais sangue frio da cena O mais sangue frio da cena, esse é o clima Você veio de era do gelo Eu sou era da rima Eu sou pique o cid, rimando pra caralho Cada bicho preguiça e cada macaco no seu galho Sabe que no cristal é sem aconchego Meu dente é de sabre, com o nome é Diego Até trazei, eu tô na raça, eu proceder Cê na raça é de viver e eu de matar você Vamos ver se vai matar pra mim, cê não vai arrumar nada Cê sabe que o prado vem, casinha e volta engatilhada É tipo um disparo que acerta na sua cara Minha manada é minha bala no pente, eu chamo rajada Suave que é sem rajada, eu sou fluente Já disse que é só rima, é sem bala no pente Eu sou o hip hop, eu sou revolução A bala que acertou a cara, errou aqui meu coração Porque eu não queria aceitar Pra que que o que não existe eu vou procurar Falou que era da rima, cantar pro like realmente era da rima Hoje é do hype Na verdade do hype não, nessa não se engana Porque começou na rua antes de toda fama Cê quer falar de hype? Puta que pariu, meu talento não é visto Sua instagram é 70 mil Tá vendo como as coisas mudam na caminhada Como o mundo gira e nós enxerga essa parada Cê tava quando não tinha fama na caminhada E hoje você faz tudo porque não daria nada Isso é verdade, eu faço tudo porque não daria nada Penis dá o devido valor pra quebrada E essa é a levada Eu tenho conteúdo, você também dá o valor Quando chega e bagunça tudo Terceiro é o Rádio Cabroso, certo? Aê, bagulho é o seguinte Rádio Parênio, votem com consciência Porque você gostou mais de fato Vamos lá Barulho quem gostou das rimas de Prado Computado Computado, diferentemente Barulho quem gostou das rimas de Do Rap Vamos lá, de novo, Sérgio, uma vez Barulho muito forte quem gostou das rimas de Prado Barulho quem gostou das rimas de Do Rap Mano, pra mim tem uma leve diferença Mas vamos na mão aí, só no visual Levanta a sua mão esquerda e direita Pra trazer o conto com quem gostou das rimas de Prado A minha direita Certo Certo, pode abaixar Pode abaixar Diferenciadamente, quem gostou das rimas de Do Rap Levanta a mão, por favor Nitidamente Prado Certo, mano Prado para a próxima fase Prado para a próxima fase